Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 nas gulesemas, aliás, menos ouro nas gulesemas, mas mais experiências a sentinela invisível vai cair de 240 pra 210, o tempo de recarga o trinket no caso, né então você vai poder colocar mais sentinela, isso vale pra todo mundo e imagino que isso seja justamente pra fazer com que você tenha mais controle de começo de partida e o dano da torre vai ser aumentado no começo de partida vai subir de 162 pra 182 e isso pra fazer com que os caçadores eles tomem cuidado quando eles forem gankar e dar die, então é um nerf bem singelo, pra falar a verdade ouvir a galera falando que ia acabar com os caçadores, sinceramente eu não acho que vai acabar com os caçadores não, vai ficar pior com certeza, mas mesmo assim, e vai fortalecer principalmente os caçadores que farmam a selva, então esses caçadores vão estar talvez tendo uma vantagem bem grande, né ao longo da partida mas não acho que tipo estraga completamente a galera que ganka nível 2 coisas do tipo, né bom, a Glyph sombria, o tempo de recarga dela vai subir de 40 pra 50 segundos e o dano do ranged pra sentinela em vez de ser 3, ou seja o ranged de dar um hit só na sentinela e destruir a sentinela vai cair pra 2 então você vai ter que dar 2 ataques na sentinela em vez de dar 1 ataque perfeito? e não vai dar mais insta-kill em armadilhas, né de campeões esse nerf aqui da Glyph sombria é justamente por causa do competitivo por quê? porque estão jogando muito com um ADC no competitivo eu já fiz um vídeo só pra falar sobre isso, né que tipo, você não deve nunca se basear no competitivo pra fazer as suas escolhas veio muita gente discutir e falar ah, não, como assim cara, tipo, você vai se dar muito mal se você tentar replicar essas coisas que aparecem no competitivo mas a Riot dá mudanças geralmente para o competitivo, né e essa daqui é uma delas porque segundo a comunidade a culpa dos ADCs estarem sendo jogados no competitivo é esse item que na verdade não é e eles vão continuar sendo jogados porque esse é mais uma vez a Riot sendo levada ao engano, né isso é uma coisa que acontece bastante a virtude radiante, né vai mudar bastante eu até fiz um vídeo pra falar sobre ela e eu acho que vale aqui um tópico só pra falar sobre a mudança eles vão mudar as estatísticas do item o custo dela vai subir de 3 pra 3.200 o tempo de recarga de 60 pra 90 a vida máxima que você ganha de 10% pra 15% e a cura de 8% da sua vida máxima pra 12% então melhoraram no geral, né mas eles tiraram a aura de aceleração de habilidade a cura agora não vai mais escalar com a sua vida perdida e aqui não está mostrando escrito mas agora ela se transforma no item ativo ou seja quando você tiver com pouca vida ela ativa automaticamente você não vai precisar se preocupar e quando você quiser você aperta o botão ali você já ganha os 15% de vida antigamente você tinha que ultar pra ganhar esse bônus e aí você ganhava essa aura aqui agora não vai ter mais a aura vai ser mais um item egoísta vamos dizer assim vai ser tipo o ultimate da Lulu só que um mini ultimate da Lulu né onde você só ganha vida e consegue sobreviver lembrando que isso aqui conta como cura também né então você vai ficar com essa vida esses 15% a mais aí a tenacidade agora ela não vai mais tacar multiplicativa entre si né então segundo a Riot é um nerf geral na tenacidade ou melhor nas pessoas que está com tenacidade beleza e sobre as mudanças nos campeões né a Kayle era pra tomar o rework que eles resolveram deixar o rework pra outro dia visto que a personagem tá recebendo atualizações no ultimate mas não tem artistas pra fazer essas atualizações a passiva da campeã agora ela vai te dar mais velocidade de movimento o E dela vai ter maior multiplicador e vai ter mais dano também pra vida perdida do alvo então basicamente melhorar a velocidade de movimento da campeã e melhorar o dano que ela causa no E dela também o Lee Sin o dano dele o Q dele vai ter mais colunamento o E dele agora é baseado em dano total a mesma coisa do nível 1 mas antes depois eu não entendi muito bem isso aqui não acho que é isso agora é baseado no dano total talvez era baseado no dano bônus eu não sou o grande conhecedor do Lee Sin pra explicar essa parte pra vocês não desculpa a lentidão do E dele vai ser aumentada de 60% pra 80% e o Kayin o Kayin vai estar sendo bem atualizado muita gente está surtando nas redes sociais porque o Caçadinho o Caçadinho o Kayin assassino ele vai ter agora mais dano na passiva dele de 13,40 pra 15 45% baseado no nível e o Raast não Raast no caso o Q dele vai aumentar de 155,65 para 150,80% então caiu 5 de dano base aumentou 20% não 15% de escalonamento aí está falando aqui que o Raast tem um escalonamento diferente e ele vai continuar mantendo ele então são buffs no Kayin assassino basicamente aumentaram um pouco o escalonamento do Q e a base de passiva do personagem o Trundle agora a dança dele escala com velocidade de movimento valeu Raast o tempo de recarga do W dele caiu 2 segundos e a LeBlanc a regeneração de mana da KPA vai subir então inclusive esse é um dos maiores problemas da LeBlanc desde sempre é a mana da KPA como você cantera a LeBlanc fazendo ela spamar habilidades de alguma maneira a regeneração vai aumentar a regeneração por nível vai aumentar o custo de mana do Q dele vai reduzir de 70 para 50 e o tempo de recarga do ultimate dele vai cair 10 segundos no início olha só esse é um buff geral da LeBlanc só que eu ainda sinto que a LeBlanc está muito fraca mas é um bom buff para o personagem e os nerfs a Mumu a Mumu o custo de mana do Q ele vai subir 5 pontos o dano do E do personagem vai estar sendo aumentado de 65 para 80 basicamente aumentar 30 no nível máximo de 200 para aliás 200 para 205 não calma aí aumentou só no nível inicial no nível máximo eu estava vendo 170 somando aqui então calma aí galera aumentaram basicamente 15 pontos no nível inicial e no nível máximo nível 5 o seu Q vai estar causando 5 de dano a mais o escalonamento segue a mesma coisa por que a Riot considera isso um nerf? porque eles aumentaram o custo de mana em 5 pontos mas eles deram mais dano para a habilidade eu estou até relendo e relendo aqui ah não calma aí diminuíram agora vamos dar uma olhada no a Mumu o a Mumu o custo de mana do Q dele vai ser aumentado em 5 pontos e o dano vai ser reduzido em 15 pontos é um nerf bem pesado para o early game do a Mumu lembrando que muitos a Mumus começam com o E na selva então vai ter uma selva mais lenta agora por causa disso o caçadinho o E dele agora o tempo de recarga que você ganhava em vez de 1 segundo vai para 0.75 o dano do E do personagem vai cair 20 pontos no começo de partida e o ultimate dele vai cair 10 pontos aí de dano inclusive as stacks também foram nerfadas talvez com o mesmo valor né? o Zac esse atualmente é o melhor campeão do League of Legends então se você está vendo esse vídeo aqui e você está pensando em algum campeão para jogar o Zac é o campeão mais forte da atualização o W dele o escalonamento vai cair 1% né? então se era 4% a cada 100% de AP agora vai ser 3% a cada 100% de AP o W dele é a habilidade principal do campeão ele spama esse causa porcentagem de dano no adversário é muito forte essa habilidade e agora ele vai estar sendo bem nerfado baseado nisso né? o E do campeão o dano dele vai ser reduzido de 260 para 240 o escalonamento de 90% para 80% e o Kisanti no Cup do personagem em vez de jogar o cara por 1 segundo para cima vai ser 0,65 e o atordoamento em vez de ser 1 e escalar até 1,25 vai para 1 segundo segundo o que eu vi da Riot essa mudança não é uma mudança para estragar o Kisanti mas é para resolver problemas de qualidade de vida com o stun do personagem para quem está jogando contra também e o mínimo stun do personagem também vai estar sendo reduzido então reduziram pouquíssimos segundos milésimos de segundos os stuns do Kisanti você não deve notar diferença mas deve ficar mais visualmente fácil de entender o que está acontecendo as resistências bônus do ultimate que você perde vão cair de 65% para 85% você vai perder praticamente toda a sua resistência olha só que insano o Kisanti então é isso clã essa é a atualização completa 13.3 ela deve chegar no League of Legends semana que vem ao que tudo indica está tudo certo para que ela aconteça de verdade muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui um grande beijo um grande abraço e a gente se vê depois